Então me larga Andam dizendo por aí que você já não me suporta mais Que eu sou festeiro, bagunceiro, mulherengo, isso é invenção Que eu só vivo no boteco enchendo a cara, chego em casa e eu não dou atenção Pois eu te digo isso é mentira, é intriga da oposição Então me larga, então me larga Se acha que é melhor largar agora Já não aguento, tô caindo fora Arrumo as minhas coisas, vou embora Então me larga, já não aguento toda essa história Se não largar eu que te largo agora E te apago da minha memória Andam dizendo por aí que você já não me suporta mais Que eu sou festeiro, bagunceiro, mulherengo, isso é invenção Que eu só vivo no boteco enchendo a cara, chego em casa e eu não dou atenção Pois eu te digo isso é mentira, é intriga da oposição Então me larga, vai! Então me larga, se acha que é melhor largar agora Já não aguento, tô caindo fora Arrumo as minhas coisas, vou embora Então me larga, já não aguento toda essa história Se não largar eu que te largo agora E te apago da minha memória Então me larga, se acha que é melhor largar agora Já não aguento, tô caindo fora Já não aguento, tô caindo fora Arrumo as minhas coisas, vou embora Então me larga, já não aguento toda essa história Se não largar eu que te largo agora E te apago da minha memória Então me larga, se acha que é melhor largar agora Já não aguento, tô caindo fora Já não aguento, tô caindo fora Já não aguento, tô caindo fora Arrumo as minhas coisas, vou embora Então me larga, se acha que é melhor largar agora Já não aguento toda essa história Se não largar eu que te largo agora E te apago da minha memória E te apago da minha memória E te apago da minha memória Legenda Adriana Zanotto